Fala galera, aqui é a Júlia Zambonim, MK no Beat, e estamos mostrando diretamente o Live Pork House. E antes do vídeo começar, se inscreve no canal, deixa o nosso like, comenta muito, ativa a notificação também, e acompanha a gente em todas as redes sociais. O Galudo, gente, já chegou aqui no assunto, entendeu? O Galudo, ele é assim, ó, ele é um cara que se garante demais, entendeu? Fala, fala muito, né? Que é o Galudão, que é o cara, né? E o que a gente vai fazer hoje, Victor? Fazer ele beijar todas as meninas da casa. Vamos ver se ele é esse Galudão mesmo que ele fala. Ele é o Galhão. Quero ver provas, eu só acredito em coisas que eu vejo, certo? Vamos achar o Galudo? Isso aí, galera, entendeu? Comenta aí se vocês seriam capazes que nem o Galudão, porque ele se garante, né? Falando no Galudão, olha o que ele tá fazendo, ó, tomando seu café da tarde. O Galhão. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Biscoito? Ah, esquece, acabou o vídeo, acabou o vídeo. Não é biscoito não, é bolacha, vai, vambora. Um pouco. Tchau. Tchau. Mentira, a gente precisa dele, vai. Volta. Oi. Bolacha, tá o nome disso? Biscoito é outra coisa. Enfim, como você está hoje? Sentado e comendo, gente de fora. Vai, aperta. Oi. Oi. Vim te trazer uma notícia. Qual? Vamos puxar um vídeo com você. Eu e a Miká. Vem aqui. Que é a ideia, né? Eu e a Miká e você vamos ter que aprontar hoje um pouquinho. Por quê? Ó, eu e a Miká, a gente gosta de causar, né? Eu também. Então, a gente trouxe o Galudão pra causar junto. O Galhão. Seguinte, Galudão. A gente chegou aqui na House, só tem mina solteira, entendeu? O que você vai fazer? Eu desafio você beijar todas as meninas da House. Pelo menos o selinho, pelo menos o Galhão. Pelo menos o selinho, vai. Pelo menos o selinho, vai. Pelo menos o selinho. Pelo menos se você consegue conquistar o selinho delas. Mas você tem que ver se as que você conseguir para eu, né? É. É o Galhão do Loki, pá. Também não está tão fácil assim, né, tia? Ó, ó. Mas eu alocer desafio pra quem? Galhão. Pra qualquer uma. Pra você eu alocer desafio. Então você vai ter que selecionar. Ó, parece assim, então. Pelo menos todas a casa. Menos eu, que eu namoro. Nem que eu não querido. Namoro também. Tem que ser aquele tal do joga e joga. Exatamente, disfarçado para a amiga não saber da outra Isso aí Pique Galudo, gente, querem saber mais dicas? Aprenda com o Galudo E é isso, Galudo, termina seu café e bora Demorou Aí, ó, marcha em mim cá Combina que vai ser primeiro Ó, ele disse que consegue, hein Ali, ali já tem duas, nós já chegamos lá, meto o louco, largou já Um semimutrico Formagem, você lavou na louça, viu, gente? Ele é um Galudo diferente, ó Galudo, abre a torneira O Galudo E aí, Miká, você pegaria o Galudo? Claro Já pegou o Galudo? Não Não pegou ele? Já pegou no Galudo Já peguei no Galudo Galudinho Sou filho, sou filho, filho é filho Marcha, marcha, olha pro seu trampo aí, ó Você, vem cá Você mesmo, vem cá Vou chegar aqui no formagem 15 dias já sem formagem Estão gravando aí, rapaziada? É, ele perdendo assim, nunca vai ter que dar um tibu, né? O que vocês acham? Pra ser um desafio aqui, ó Pro meu cara amigo aqui, ó Galudo Galudo É, desafio ele a beijar todas as meninas aqui da house Logo eu Chega o pau, ó Melzinho na chupeta Ó, ele falou pra mim que é mais fácil Ele, ele conseguiu Porque ele acha que as meninas não conquista ele Não É que isso é difícil, fala aí É sim, é sim As meninas tem que conquistar Porque eu não vou conquistar ninguém Então, partiu aqui, ó Olha a cara dessa aqui Aqui está ele Começou com ela aqui Eu não Não, ele tá me iludando Ela ali, ó Não, começa com ela, vai Vai, Ju Você tem que fazer alguma coisa pra começar ele Ponto, ponto, resolve Se for ruim, eu vou... Chega mais perto, chega mais perto Ó, gente Estrela Gosta, vai Eu conheço um até que tem cinco Eita Vem aí Galudo Ela merece Um selinho Merece, vai, vai Vai, vai Ó Estou Você pegou o Galudo Ela pegou o Galudo Ela pegou o Galudo Bora, bora Sai Galudo, ó Foi bom, mas você não mereceu tanto Só ganhou um selinho Poxa Próxima vez Se esforça mais O Galudo é difícil Sim Cadê? Próxima vítima Próxima vítima Vai ser um selinho trípulo ali, ó Até isso, Ju, que essa eu quero ver É um labilujum Vocês duas aqui, ó Não, as duas juntas aí, ó É, joga e joga Eu falei pra você, Ju Joga e joga Só vem aqui, ó Você tem que mandar a cantada nele Mas é a cantada Não, não precisa ser cantada Você tem que fazer alguma coisa que vai fazer ele te dar um beijo Eu ganhei um selinho Qualquer coisa Ela deu uma cantada Ele vai avaliar o nível que você merece Fala aqui Vai Você tem dez dedos Faz assim Dez dedos Cala a boca, viu? Um você põe a aliança em mim Eita Sobra algum só Dois você já sabe fazer Maí? Oi, Júlio tá no Heim E aí, Formágio? Formágio, ela merece mais, hein? Ô, Formágio E aí, Galilda? Vai, Galo Não, Celina, não conquisteu o pai. Vou chamar ela assim agora, vem cá. O pai é ruim, o pai é ruim. Um Celina só. O pai é difícil, parceiro. Não tem como, não é que eu não quero beijar minha boca, entendeu? Nossa, mas depois dessa, você viu? Filma aí. Quem duvida que eu dou Celina MK? Duvido, vai. Dá um beijinho aqui. Beijinho também. Ele não é. É meu pai, meu. Quer um beijinho também, Vlaju? Vem cá. Olha lá, olha. A vítima fugiu. Vem cá. Vai lá, vai lá. É lindo, é lindo, gente. Ele fugiu. Causando, causando. Próxima vítima ali, olha. Que vergonha isso é essa. Ô, Ju. Ju, vem cá, por favor. Olha lá, olha lá. Olha a próxima vítima aqui, olha. Vai lá, Luizinho, pula aí. Vai, Luiz. Mortais? Olha o relógio, Luiz. Pô de cara. Pá na cara. Tá gelado? Hein, Caju? Rapidinho? Minutos? Hein, Caju? Ó, estamos passando um desafio aqui. Porque o Galudo, ele se garante demais. Ele fala que as meninas nenhuma conquista ele. Nem nada. É o Galudo. A missão é ver qual das meninas que conquista ele de alguma maneira. O Galudo. Duas fizeram a cantada e ganharam selinho. Ninguém passou de selinho até agora com ele. O que você consegue fazer pra tentar encantar esse Galudo? Aí é o Galudo. Lança uma cantada, lança alguma coisa aí que você acha que você é conquista. Selinho não é qualquer um, tem nenhum homem. Dá mesmo? Dá mesmo? Dá mesmo? Que é o Galudo. Vai, Ju, capricha. Passaram o cantado e ganharam selinho. Só selinho. Só selinho, hein? Foi bom as duas. Pesada. Pesada. Caramba. Nossa, você não tá da merda. Do nível de... Assim... Galilu. 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 Ou você faz uma cantada ou você faz alguma coisa e... E é o selinho. Pra conquistar essa porra. É, você tem que conquistar ele. Pensa que quer ter o boy magia da vida. Imagina, beleza. Deixa eu pensar numa cantada. Vamos. Vai, nós damos o tempo pra você pensar na sua cantada. Aê. O capricha entre você aí, né, Kelly? Oh! Chegou assim já, Ju. Vai, vai. Ela já pensou segundo ela. Então bora. Formagem, tu sabe a diferença entre você e a toalha? Não. É que a toalha me seca. Uau! O louco! O louco! A cara... Formagem, ô! O louco, Formagem. Fiquei molhadinha. Eu que fiquei molhada com esse. Dizem que... Ela também. Mano, eu sou difícil, parça. Não é que tu sou... Não, foi boa, mas não foi boa pra mim. Dá um beijão. Olha! Ele é muito difícil. Formagem! Todo mundo encontrou nada aqui, ó. É, é um beijão. É qualquer um, mas... Não, se você não quiser, nós roubamos, né? É! Ó, então você tem... Ó, vou tirar duas opções. Ou você dá um beijão nela, ou você dá um selinho nela todas juntas de você. Vem todas juntas. Então marcha, ó. Meu filho! Não, pô! Vem todas juntas. Calma. Calma. Vou tirar, calma. Ó, vem cá. Você vai ter que gravar porque eu não alcanço. É, assim, pra pegar bem o ângulo. Seja até mim, porque eu sou difícil. Eu não vou atender. O galha... O galha, ó. O galha. É sim, cara. Vai, vai, vai. Ó, tem que ficar cinco segundos no selinho. Vai! Vai! Um, dois, três, e... Vai! vai logo vai um dois três três rapaziada vocês puxaram as duas vezes o que eu não beijei as beijou ela entre elas olha como vocês podem ver galudo é muito difícil na amizade você não dá já gata no toque demorou no top olha só você passa por todas as minas nenhuma te conquista que eu faço que você faz traz mais para cá então marcha tem mais duas bora para a próxima vítima vai é a próxima vítima vem a comer eu sim e me caixa a próxima vítima vamos lá no bugaludo olha aqui gordinho trouxe uma vítima por um pé do flaga olha aqui ó veludo é ludo fique de pé vai a próxima me chamar do lado dele por favor vamos lá como assim a vítima você vai ver agora você vai no pc presta atenção gorgi desafiei o formato a pegar todas as minas da casa e já foi todas falta o galhão falta duas na real a outra surpresa o galhão galhão tá atacando galhão já te mostro ó vamos lá gi o desafio é o que você tem você tem que fazer uma coisa para conquistar ele porque ele assim ele não vai pra gente ó aqui no papo no papo o que no papo ele é difícil mano ele é complicado entendeu então você acha que ela consegue consegue acho que a gente consegue sim a gente é treinado que o exagido eu não tenho homem seria eu tenho a hora beijar o filho esquece não é qualquer um mas é o que nada boa com um bagulho bom você é que você não viu as outras você não viu as outras a pirada é uma cortada dele ele é difícil mas hoje que você acha que você acha que você consegue consegue é que eu não quero com gente não eu quero mesmo não curto não parabéns gi parabéns alô vagner vou ter que explicar eu postei um vídeo ali comentou lá tá me traindo eu vou ter que mostrar o vídeo então vamos para a última vítima surpresa foi juro não eu quero saber o que você faria para conquistar ele e comigo não tem essas coisas de romântico já pego já e aí formagem é seu tipo você não acha não você gosta de romance para mais o que eu tô de triplo eu acho que deve ter um selinho triplo aí em vai o selinho triu 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 vai o selinho triu vai o selinho triu a visão ai ó agora você é todo bem do boi eu quero ver quando eu você me engano a reação do tiago vem cá tiago vem cá vem cá eu quero que eu vejo a sua reação selinho eu dou até na minha mãe não eu quero o selinho de vocês tem ai galera vai o tiago vai dar um beijo em nós também vem vai o tiago 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 eu sou o pai que eu entrei e chão de tudo que eu não preciso conhecer e ser namorado se eu tocorro não vai 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 mano o que eu quero ver ele é o meu pai vai formagem vai como ponto a vem cá vai com ela não vou para vocês que amizade é amizade entendeu a bola na hora que eu não sei que tá vendo? É uma amizade, agora dá um beijinho você aqui. Ô, calarico! É heterotope, tá vendo? Dá um beijinho, Thiago. Vai, mano, dá um beijinho aqui. É pra quem tá gravando. A noite é diferente, né, Thiago? Dá um beijinho. Você gosta, mano, você gosta. Dá um beijinho de amigo. Não, eu tô... Então, gente, é esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Vocês viram que o formato realmente... É pra ele que eu quero. É... Galuno. Ele que é o Thiago. Perdeu o bebê? Não, não, não. Nossa, que lindo. É isso, gente. Deixa o like aí, comenta a história do vídeo. Comenta muita ideia de vídeo também. E deixa muito like. Deixa uma cantada aí, vamos ver se você não for quis jogar luta aí. Vem cá, que vai pegar agora. Quem quiser que eu beija o gordinho também. Vídeo gordinho o quê? Beijar ele pra nós. Fui sabendo que ele quer beijar o cameraman também, que é o Kelvin. Não, não. Vai fora. Acabou o vídeo? Acabou, é isso, gente. Diretamente... Lone Punk House!